Boa noite. Tudo bom, rapaz? Como é que você está? Tudo bem. Em primeiro lugar, obrigado, Viu, por ter atendido o nosso convite. Vamos estar aqui com um momento muito especial, uma disciplina com um engajamento muito bonito de estudantes de sistemas de informação. Pessoal, eu queria apresentar a vocês a um colega muito especial na história do Luton Rebê. A gente viu aqui já alguns relatos de experiência. A gente está produzindo dois textos, acho que antes do final do semestre, a gente vai disponibilizar para vocês sobre software livre. O Ives foi o líder técnico exatamente no momento onde, no começo de 2015, a startup decidiu descontinuar o projeto e o código volta para a universidade. Nesse momento, Lívio era aluno da pós-graduação do CIM, do MBA de Gestão de Tecnologia da Informação, a gente se conhecia. E ele é um experiente programador. Olha quem chegou. Experiente programador, ele foi responsável, interagiu, fez interface com os criadores do Redu e, durante vários anos, ele fez a ponte, está certo? Ele foi o líder técnico e fez a ponte entre a volta do código para o CIM, está certo? E até 2017, 2018, quando a gente começa a estruturar uma operação comercial chamada Vitra. Então, Ives, literalmente, foi o comandante do desenvolvimento na transição entre um momento e outro. Ives, muito obrigado, viu, por ter aceito o convite e o desafio de conversar aqui com os nossos colegas. Passo a palavra para você. Fique à vontade. Eu que agradeço, Alex, que satisfação ao longo dos anos estar acompanhando a história do Open Redu e, de alguma forma, contribuindo, tanto para a manutenção, para a revolução do código e naquela ansiedade de ver o Open Redu sendo utilizado e todo o investimento que foi feito nessa tecnologia retornar para a sociedade. E eu acho que, tentando voltar aí para o começo dessa história, até que nem faz tanto tempo que você comentou aí, 2015, 22, 7 anos, acho que a minha memória está pior do que eu achava. Eu achava que fazia mais tempo. Mas, acho que é isso, assim, até não preparei uma apresentação, não sei também se vim ao caso trazer um material mais formal de como foi esse momento dessa minha participação no Open Redu. Então, acho que eu vim mais no intuito de trazer um depoimento mesmo, de explicar um pouco como é que foi para mim essa passagem. E espero, com isso, que sirva de motivação para vocês, assim, que estão tendo esse contato com o Open Redu agora, para que vocês vejam aí que é possível, assim, trazer tanto ganhos pessoais, né, para vocês, assim, aprendizado mesmo, como para a sociedade e como um todo, assim, de ver o código, a contribuição de vocês, servindo para as pessoas, né, para ser utilizado e ajudar aí com a educação do país, que é um tema tão carente, né. Então, tentando recordar aqui, né, sem apresentação nem nada, mas tentando recordar, uma coisa que é bem clara, assim, nesse processo foi justamente de que, quando eu cheguei ao Open Redu, ele estava meio que se tornando um software livre, né, o código estava aberto, mas existe uma coisa intrínseca de todo software livre que é ter uma comunidade que apoie aquele código, né, o código por si só, ele não faz nada, se não tiver uma comunidade ali tanto para fazer uso daquela ferramenta quanto desenvolvedores e profissionais de tecnologia para manter aquele código, ele cai no esquecimento, né, e aí, quando eu cheguei, a gente estava muito nesse momento, assim, ainda não existia nada, né, a gente estava muito feliz com a abertura do código, muito animado de, 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 com a ideia de que esse código poderia seguir existindo, né, essa ferramenta poderia trazer benefício para a sociedade, mas ainda sem ter nada formalizado, assim, sem ter um processo de desenvolvimento definido, né, sem ter um time definido, e aí o desafio foi muito esse, quando o Alex me chamou para, para assumir essa liderança técnica da comunidade, acho que o desafio foi muito esse de tentar primeiro entender o que era o Open Red Bull enquanto produto, né, de mercado, como ele era, uma startup, e o que é que ele, o que é que a gente vislumbrava, assim, como o que ele poderia se tornar, né, e aí a gente, no início, trabalhou muito nessa, nessa tentativa de engajar a comunidade, né, de primeiro entender o que é, como é que seria essa comunidade, quais eram os processos, o que é que a gente poderia fazer para que essa comunidade funcionasse e a manutenção do código fosse feita, e aí também, nesse momento, foi muito de tentar entender o código, né, estava chegando, eu ainda tinha pouca experiência com o Rails na época, com o Ruby, então, por isso que também foi muito importante o apoio dos desenvolvedores originais lá, do Tiago, Guilherme, a Luciano, porque eles, de alguma forma, tinham esse conhecimento do código, né, tinham já experiência com o Ruby, com o Rails, e o Open Redoom não é uma aplicação tão pequena, né, não vou me lembrar agora como é que é a cobertura de testes e quantos casos de testes nós temos lá, mas, pensando por alto, assim, em relação à funcionalidade mesmo, casos de uso implementado, o Open Redoom, ele é bem completo, né, ele tem toda a parte de gestão de mídia, de gestão de estrutura, de ensino, né, tinha a parte de administração, para análise de coordenação, de professores e tal, então, ele era bem rico em funcionalidades, né, e só que na época, por ele ser uma startup, ele fazia muito uso de ferramentas de terceira, assim, ferramentas pagas, né, dentro da lógica de que era uma empresa que ia lucrar com a ferramenta, fazia sentido, né, aquela velha máxima de não reescrever a roda e de contratar serviços para complementar algumas funcionalidades, né, tinha algumas coisas de AWS, né, na parte de gestão de mídia, tinha a parte de adição de conteúdo, tinha, não vou lembrar qual era a ferramenta, mas tinha uma ferramenta que se usava para isso, a parte de deploy mesmo, né, se eu não me engano, a infraestrutura ficava também, boa parte, na AWS, então, no primeiro momento, o que a gente tentou foi rastrear no código o que é que amarrava ele a serviços de terceiro que precisariam ser comprados, né, porque a gente tinha essa ideia de que o Open Redo, para que ele fosse um software livre, e que ele pudesse ser utilizado por pequenas prefeituras, ou pequenas escolas, enfim, seria interessante que ele não tivesse tanta dependência para que quem quisesse usar o Open Redo não precisasse ir junto, ter que contratar quatro, cinco serviços, e ter um custo elevado, muitos desses serviços em dólar, né, então, acho que no primeiro momento, o que a gente tentou ali traçar como objetivo foi justamente remover boa parte dessas dependências, né, ver o que é que a gente, dentro do nosso escopo, dentro das nossas possibilidades, por ser um time pequeno e tal, o que é que a gente conseguia implementar, o que é que, de feature, que realmente a gente não conseguiria implementar, mas que talvez fosse viável a gente remover a feature, então, a gente trabalhou no início muito nesse sentido, e a gente, até na época, batizou a release de Exodia, tinha um colega do time que gostava muito de Yu-Gi-Oh!, e aí ele fez essa brincadeira de que o Exodia era uma carta lá do Yu-Gi-Oh!, que se libertava das correntes e virava o mais forte lá do desenho, então, a gente batizou muito nesse sentido de que, poxa, a gente precisa entregar uma versão do Ben Redu que qualquer escola, possa, qualquer prefeitura, qualquer usuário possa ali levantar a sua instância e ter a maior parte das funcionalidades dele disponível, né, sem custo algum. E aí, bom, dentro dos dois, três anos que eu fiquei à frente da liderança técnica do Ben Redu, foi basicamente esse o nosso foco, né, a gente conseguiu lançar essa release com algumas outras, empacotando também algumas novas funcionalidades de voluntários que tinham chegando, vocês já conversaram, acho, com o Jefferson, né, de design, então, a gente conseguiu dar uma mexida na interface e tal, deixar ele com a cara mais atrativa, e o trabalho foi basicamente esse, né, também como a gente estava focando, tentando focar muito também na parte de documentação, de instalação, né, porque justamente como a instalação original dele dependia muito do serviço do terceiro, então, a gente precisava encontrar uma forma de fazer uma instalação mais prática, mais fácil, assim, para que os desenvolvedores pudessem tanto fazer o setup local e desenvolver, né, e aí, para isso, a gente fez uma versão com Docker, e, bom, eu acho que é isso, assim, foi um desafio muito grande, né, porque você trabalhar com voluntariado, você sempre tem essas limitações, né, porque o voluntário, ele está hoje, não está amanhã, às vezes ele tem uma janela de período, uma janela de tempo muito restrita em que ele pode contribuir com aquele código, então, se tu considera que o código é grande, né, se ele não tiver ali uma facilidade de uma documentação, de ele entender rapidamente o que é que ele... E, vice, é o teu microfone, ele está silenciado. Nossa, faz tempo que ele está silenciado, eu estou falando há um tempão aqui. Não, não. Ah, ainda bem. Já valeu. Tá, valeu, Vinícius. Bom, mas eu estava comentando em relação ao voluntariado, assim, né, que uma dificuldade que a gente tinha sempre é porque o voluntariado, ele, ele normalmente, ele tem a pessoa que tem essa vontade de contribuir, ela não é uma prioridade, né, assim, a pessoa não é profissional, voluntário, né, ela tem ali uma janela de tempo em que ela dedica ali a fazer aquela contribuição, e aí a gente tentou fazer, assim, deixar o código mais documentado possível e o processo de contribuição mais claro possível, justamente para que quando o voluntário tivesse ali aquela janela de tempo em que ele separou para contribuir com o código, que ele tivesse facilidade de entender onde é que ele pode contribuir, qual é o processo que ele precisa fazer para fazer aquela contribuição. e eu acho que é basicamente isso, assim, em relação a como eu posso, assim, incentivar vocês a contribuir com o Open Redo, acho que a minha história, né, o quanto o Open Redo contribuiu para a minha carreira também, acho que pode servir também de motivação, justamente porque nesses dois anos que eu estava na liderança técnica do Open Redo, foi muito importante para mim, assim, eu não, quando eu entrei, eu não mexia com Ruby, não mexia com Rails, e aí eu tive a oportunidade de mexer com Ruby e ganhar experiência mesmo, né, com um software de verdade. Muitas vezes quando a gente está nessa de querendo entrar no mercado, a gente tem um pouco essa dificuldade de ter ali um portfólio, né, de ter ali uma comprovação de que a gente tem aquela proficiência e tal, e nesse aspecto, o software livre, ele é uma porta muito importante, muito boa, assim, para servir nessa comprovação, né, porque a gente estava trabalhando ali com o código real, não era um projetinho de padaria, de um clone de Twitter, de Netflix, nada do tipo, né, era um projeto real, um projeto relevante, grande, né, em relação a código, a código de base mesmo, e foi fundamental, assim, tanto que quando eu saí do Open Redo, que eu fui trabalhar, entrei em uma startup para trabalhar, eu estava num time com outras, acho que já tem uns seis desenvolvedores de Rails, e com Ruby e tal, né, e eu acabei me destacando justamente pela experiência que eu adquiri no Open Redo, não só com Rails, com Ruby, mas também em relação a operações, né, porque como a gente não tinha uma instância, então parte desse trabalho que a gente fez foi na época subir uma instância na infraestrutura do SIM, né, para ser essa instância modelo, que é a instância que a gente apresentava quando a gente ia falar sobre o Open Redo e oferecer para as instituições e tal, então aquilo também me deu uma experiência, como se usar de mim mesmo, né, de entender como é que você precisa fazer um setup de uma máquina do zero, e lidar com rede para comunicar os serviços, a parte de Docker, então acabei que me ajudou muito a me destacar dentro do time, nesse meu primeiro emprego formal, né, essa experiência que eu tinha tido no Open Redo, entre outras coisas, né, a partir até de gestão pessoal mesmo, né, como a gente estava no início de uma comunidade, a gente não tinha uma metodologia muito definida, né, a gente não usava um Scrum, muito mal ali um Kanban, para fazer a gestão das atividades, então, na verdade, essa gestão, ela era muito mais minha, né, era muito mais uma autogestão de dizer, poxa, eu tenho um compromisso com essa ferramenta, eu tenho um compromisso comigo de aprender o que eu estou me dispondo aqui a fazer, e isso também foi muito, eu percebo que fez muita diferença, assim, sabe, quando eu entrei no mercado mesmo, assim, de eu ter essa noção de planejar o meu tempo, de saber quais são as dificuldades que eu vou enfrentar, e o tempo que eu vou precisar para vencer aquelas dificuldades, então, todos esses aspectos foi muito interessante. o Alex comentou aí do fórum, né, foi uma das coisas que a gente fez justamente para tentar dar visibilidade à comunidade, dar voz à comunidade, né, chamar as pessoas para interagir e pensar junto o que a gente queria com esse código, e aí são diversos desafios, né, nesse período também, depois que eu saí da liderança eu me afastei um pouco, né, confesso que hoje eu não sei muito como é que está a evolução da Codebase, mas uma grande dificuldade que a gente tinha na época, por exemplo, era a versão do Rails, né, a gente tinha na época o Rubio 193 e acho que o Rails 3, alguma coisa assim, então, e como a Codebase é grande, fazer a atualização do framework e da versão da linguagem era um trabalho considerável, né, mas que hoje eu percebo que teria sido muito valoroso para a minha carreira se a gente tivesse conseguido fazer isso, sabe, hoje eu trabalho com o Rubio ainda, mas muito mais com o SRE, mas eu vejo a dificuldade que a gente tem para contratar profissionais de Rubio lá na empresa, e boa parte do trabalho que a gente está fazendo hoje é justamente de atualização de versão de Rubio, de Rails, de dependência, então, se a gente chega lá para conversar com um candidato e ele já tem ali uma experiência, né, dizer, não, eu contribuí com esse software livre aqui, daqui a gente subiu a versão do Rails dele, do 3 para o 4, pô, isso aí já certamente vai brilhar os olhos de qualquer entrevistador, né, o que mais? Eu acho que é por aí, assim, eu nem, nem, não sei se eu consegui expressar, assim, tudo o que aconteceu, né, nessa minha passagem pelo Open Redu, mas o que eu queria deixar de recado mesmo para vocês era essa experiência do quanto foi valioso para mim ter um produto, como Open Redu, assim, ter um produto real, grande e funcional para o meu desenvolvimento profissional mesmo, né, e eu acho que, infelizmente, a gente não conseguiu, talvez, dar essa, essa, essa forma para a comunidade, né, acho que a gente, infelizmente, não conseguiu ter como a gente está tendo aqui agora nessa disciplina e, por isso, eu fico muito feliz de ver 24 pessoas engajadas aí na manutenção do código, né, mas da comunidade, de uma forma geral, acho que isso é muito importante, né, talvez se a gente tivesse tido isso há uns anos atrás, talvez a gente tivesse conseguido dar mais consistência à comunidade e, com isso, ter evoluído mais, evoluído melhor no código em si. Mas acho que é isso, pessoal, que eu tenho para trazer para você, não sei aí, Alex, se eu esqueci alguma coisa, já faz alguns anos, mas acho que é por aí. Foi um documento muito interessante, né, falou no coração de alunos de graduação, acho que foi muito motivador a tua fala. Acho que a gente pode fazer em um formato diferente, pessoal, e aí vocês poderiam fazer perguntas, talvez vocês estejam especulando um pouco como poderia ser, né, o plano de trabalho de vocês aqui na disciplina. Fica aqui há bastante tempo para a gente perguntar detalhes ou dialogar. Boa. Uma coisa que eu tinha pensado até, Alex, não sei se era válido assim, essa interação com o código, né, de repente, eu acho que é muito valioso para o repositório, para a comunidade no geral, a gente ter essa interação com o código. Então, de repente, eu não sei como é o nível de conhecimento, de rubi, da turma, do pessoal, mas às vezes só de você ir lá no GitHub e abrir um issue, sabe, a gente tem centenas de dependências ali que estão desatualizadas. Então, às vezes, cada um vai lá e abre um issue e, sei lá, alguém se candidata a tentar resolver um issue, isso aí já dá uma movimentação, assim, na comunidade, né, já dá um ar. Vou controlar aqui pelas mãos quem gostaria de interagir. Bom, a primeira dúvida, assim, para vocês, né, quem conseguiu fazer o setup do Open Redoom, quem conseguiu subir na máquina o Open Redoom, conseguiu rodar teste, como é que está esse contato de vocês com a ferramenta, com o código em si. Eu vou dizer para você quem conseguiu. Eu tenho o nome dele aqui. Anderson? Anderson Laurentino. Está por aí, Wanda? Está não. É, não sei também se é o objetivo, né, de todo mundo aqui, mexer diretamente com o código, né, às vezes o pessoal está mais interessado em mexer com documentação, ou, não sei, talvez com teste, né, não deixa de ser código, mas na área de testes. Até para entender quem é que tem esse interesse, assim, de se aprofundar no código, e aí, de repente, ter alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa conversar sobre a arquitetura do código em si. massa, Paula, é justamente onde eu trabalho hoje, aí, eu acho que eu trabalho com como analista de confiabilidade, justamente por conta dessa trajetória, sabe, acho que muito do que eu aprendi lá no Open Redo, fazendo o deploy do Open Redo, serviu bastante para que minha carreira fosse se encaminhando para essa área. E aí, até hoje, a gente já tem boa parte do alquerizado ali, né, os serviços se comunicando, tu chegou a tentar subir local, subir em alguma nuvem, ou dar uma olhada lá no código, entender como é que é o processo de deploy original lá com capo estranho, alguma coisa assim? Eu dou uma olhada só por cima, boa noite aí, lá no copo do negócio, mas aí eu dou uma olhada só por cima lá, e aí, assim, eu vejo que, assim, eu já consegui pensar em algumas modificações para criar alguma coisa mais interessante, né, até para ficar mais automatizado e tal, tirar um pouco a questão do Docker, deixar mais livre para ser um Kubernetes, talvez, no caso do Docker Compose, né, tirar o Docker Compose lá, criar algum manifesto para usar no Kubernetes e tal, vai nesse sentido assim, mas eu ainda não pude testar, não. Esses dias eu já tive que formatar meu computador, e aí ainda estou revendo o que é que tinha nele, né? Entendi, muito legal. Acho que seria uma contribuição massa. Eu trabalho com Kubernetes hoje, né, e até eu tenho um... Não concordo muito com a Akita, não sei se vocês conhecem o Fabio Akita, lá do Akita On Rails, né, ele é uma referência dentro da comunidade de Ruby, de Rails aqui no Brasil, e ele bate muito nessa tecla, assim, de que aquela história de que o Kubernetes, ele é uma bazuca para matar uma mosca, né, e, assim, em certo ponto, eu concordo com ele, né, hoje, trabalhando diariamente com o Kubernetes, eu vejo o quanto o Kubernetes em si é grande, a arquitetura do Kubernetes, ela é bem complexa, a API é bem extensa, e, assim, é maravilhoso, né, tem uma série de funcionalidades ali, super interessantes, muita coisa muito fácil, né, você aplica uns e-mails lá, os manifestos e tem tudo, principalmente a parte de VTOPs, né, você tem tudo comentado lá, registrado as alterações que você está fazendo, isso é muito interessante. Mas entendo também o ponto de vista do Akita de que, por ele ser muito grande, ter muita feature, e, às vezes, ele pode ser demais para o que você está fazendo, né, eu não sei, não sei na experiência hoje da Vitra, como é que está lá, Alex, se o pessoal está usando um Docker, se está usando um Kubernetes, mas eu imagino que para pequenas instituições, assim, né, uma escola, uma prefeitura, um Docker da Vila com o Compose, certamente, aguentaria uma carga ali moderada, né, de uso da ferramenta. E aí, eu não sei se, talvez, o Kubernetes pode acabar criando uma barreira a mais, sabe, assim, quer ter, querendo, não é uma ferramenta a mais e mais conhecimento que, quem quer que vai implementar, vai precisar fazer. O que, também, de forma alguma, eu quero lhe desmotivar, Paulo, acho que, independente, e acho que isso que também é muito massa, assim, de uma ferramenta de software livre, né, O próprio OpenRedu, ele é um fork do Redu original lá, então, se você quiser fazer o seu fork e trabalhar Kubernetes nele, mesmo que ele não chegue, em algum momento, a ser mergeado, né, mesmo que o pull request não volte para o OpenRedu, para o core lá, da code base do OpenRedu, não impede que você faça aquela implementação, né, que você tenha ali a sua versão do OpenRedu, com tudo que seria necessário para que ele rode no Kubernetes e, talvez, até mais fácil, né, do que a versão original. Inclusive, essa própria versão com Docker, que a gente fez aí ao longo dos anos, com o Composer, já foi uma tentativa de facilitar o demo original lá, com o Capo Estrano, que, querendo ou não, precisava de um certo conhecimento em e-mails e um certo conhecimento na ferramenta em si, no Capo Estrano em si, no funcionamento dela, mas que é uma coisa muito primitiva mesmo, assim, de... não é uma orquestração, como é o Kubernetes, né, é aquele rolê de fazer... o Capo Estrano, ele basicamente foi fazendo SSH na máquina e rodando o comando lá dentro, né, como se fazia antigamente com o Ansible, o docker, o Kubernetes e essas tecnologias todas. Sim. É só complementando, né, eu concordo que o Kubernetes pode ser uma bazuca para matar uma música, mas aí o que eu estava pensando era diminuir um pouco, assim, o escopo, né? Então, em vez de a gente usar tudo que o Kubernetes tem a oferecer, aí poderia criar, sei lá, o deployment, o service e um HPA, se for o caso de ter lá aquela funcionalidade para, sei lá, vamos supor que agora não é mais uma escola, uma instituição de ensino pequena que vai usar o OPDU, mas aí vai ser uma faculdade como a Maurício de Nassau. Então, já é uma instituição maior e aí já teria essa base de... como é essa possibilidade, né? Tipo, não ter que se preocupar mais com isso porque isso aí já está implementado. Então, qualquer pessoa que manjasse um pouquinho do sapato de DevOps, Kubernetes, contêineres e tal, poderia usar, não seria a forma nativa, né? Como você falou aí, ter o compôs lá para rodar só os contêineres separadamente, mas aí ter essa possibilidade eu acho que é interessante. Do ponto de vista do software livre, quanto mais flexibilidade, melhor, né? A gente viveu... Tem um outro colega que rodou o Open Redo em disciplinas de rede na faculdade de São Miguel, eu ia para a apresentação no final do semestre, não sei se tu lembra ele, Milton. Ele chegou a colocar em Raspberry Pi. Então, instalou em todo tipo de infraestrutura. Sim, sim. Então, não tem uma configuração ideal, né? A gente está falando aqui em sustentabilidade. Normalmente, as prefeituras não têm equipe de TI. Governança de TI é uma coisa rara nas prefeituras e escolas, muito, muito rara. Escolas públicas são tocadas por professores, um diretor e dois secretários. Então, é muito, muito, muito. Acho que todas as vezes que a gente apresentou em congresso, etc., acho que foi umas duas vezes só encontrei alguém de prefeitura tirando dúvida. É muito difícil. Então, ter várias opções é interessante e as opções mais simples, mais usuais, mais fáceis de aprender são as melhores. Então, está falando de infraestrutura para a empresa, para... Não, é para um contexto onde a governança de TI é muito carente. Isso, total. E até a minha preocupação quando eu falo em relação ao Kubernetes é justamente porque não é nem os recursos em si que a gente poderia criar do Open Reduc, isso seria massa, mas a infraestrutura do Kubernetes mesmo, né? Assim, a menos que a gente considere que uma prefeitura vai contratar um GKE, da vida, ou da Amazon lá, não lembro qual é o nome, é KS, se não me engano, para já ter uma infraestrutura de Kubernetes rodando para simplesmente pegar aquelas receitas e aplicar no server, maravilha. Realmente seria ótimo, assim, se você conseguir fazer isso, seria super interessante. Mas a minha preocupação é caso não tenha, entendeu? Caso não venha contratar um serviço já pronto de Kubernetes, aí o overhead seria de subir uma infraestrutura de Kubernetes para daí aplicar o Open Reduc em cima. E aí, nesse contexto aqui, talvez fique um pouco demais para uma prefeitura, para alguma coisa pequena, uma escola pequena e tal. Mas acho super interessante. Mas aí, quando eu perguntei também, fico um pouco triste, quando eu perguntei de Rails, ninguém se manifestou. E, poxa, isso me lembra, logo que eu entrei, o Alex comentou 2015, eu me questionei muito sobre isso, porque eu disse, poxa, o Rails, em 2015, já tinha passado a hype do Rails. Eu lembro que já tinha 10 anos lá daquele post famoso lá do DHH fazendo um blog em 15 minutos, até uma apresentação dele aqui no Brasil, que aquilo foi o auge do Rails, né? Então, acho que faz muito sentido, inclusive, o Open Reduc ter sido escrito em Rails por isso, porque o pessoal estava naquela hype de, poxa, o Rails é foda e tal, a gente tem que aprender isso. e aí ele foi implementado em Rails, e aí quando eu cheguei em 2015, eu fiquei muito naquela, poxa, aí eu ia pesquisar, assim, sobre Rails, aí via muita gente, né, dizendo, ah, o Rails está morto, o Rubi não presta, daí é uma hype que já passou, e aí eu ficava, poxa, será que eu estou investindo aqui o meu tempo, né, me dedicando a aprender uma linguagem que vai sair do mercado, e se eu não me engano, nessa época, o Angular estava muito, estava na hype, né, assim, se falava muito em Angular, estava todo mundo querendo fazer as coisas com o Angular, e aí eu, parte desse meu depoimento também é para deixar claro que a minha experiência nesses dez anos aí, quase, foi justamente o contrário, sabe, eu vejo, por mais que o Rails não esteja na hype, não só lá na empresa, mas com todos os colegas da comunidade de Rails que eu converso, a falta de profissionais, eu sei que isso se aplica não só ao Rails, se aplica ao mercado inteiro, está muito aquecido, o Dev hoje é peça rara, mas, falando da minha experiência, assim, eu vejo a gente, teve vaga de Dev Junior, o Rubi, o Rails e tal, que a gente passou quatro meses com a vaga aberta, sabe, e salários bem atrativos e tal, então, assim, fico triste um pouco de ver que dos 25 para 23 pessoas presentes aqui, ninguém se manifestou aí como apoiador do Rails, do Rubi, ou interessado em aprender essa tecnologia, parando para pensar assim, se na época eu tivesse desistido do Rails e tivesse focado em Angular, eu não sei como eu estaria não, hoje pelo menos eu não tenho visto muita vaga de Angular, nem muita gente correndo atrás de Angular, como eu ainda vejo gente correndo atrás de Dev Rubi, não. Então, assim, que sirva de motivação para vocês, que o Open Redo é uma cor de base, Rubi, Rails, raiz, assim, enorme, dá muito para aprender muita coisa de Rubi, de Rails com o Open Redo também, sabe? Ô, Ives, a gente escuta muito falar na tendência de desenvolvimento de linguagem que o Web é uma linguagem de bootstrap. Chegar-se a viver, por exemplo, e também foi um motivo da gente ter escolhido, porque você conseguia produzir aplicações web em uma velocidade muito grande, mas que depois você teria que otimizar certos módulos com linguagens mais ágeis para fazer aquela parte do algoritmo. na tua experiência profissional do Open Redo e depois profissionalmente, é correto dizer que a linguagem tem essa característica? Eu já... Vocês precisam disso também? É, de fato, assim, o que acho que levou muito a essa concepção foi justamente o surgimento do Rails, né? Justamente porque quando o DHH fez lá o blog dele de 15 minutos, né? Aí, a gente na época lá em 2005 ainda tinha também muito PHP na parte de back, né? Então, o pessoal sofria horrores e demorava horrores ou um Java da vida se fosse fazer alguma coisa, você ia demorar horrores para fazer o que a gente conseguia fazer com o Rails em poucos minutos, né? Acho que por isso até que criou-se essa hype tão grande. Aí, assim, da minha experiência profissional, o que é que eu tenho visto? De fato, é uma vantagem, né? O Ruby, o Rails, não só o Rails, né? Se você for usar um Sinatra, for usar um... A gente já usou outros frameworks web, assim, para tratar a parte de requisição web e tal. Tem uma série dentro da forma como o Ruby funciona, né? A metalinguagem dele, a forma como ele ser interpretado e tal, ele facilita muita coisa. E também acho que a própria comunidade foi muito feliz, assim, ela foi muito forte na adoção de boas práticas. Foi muito assertiva na adoção de algumas boas práticas, né? A história de Convention Over Configuration, que é um andar máximo da comunidade Rails e que depois foi sendo adotada por outras linguagens, né? São coisas que facilitam bastante essa implementação rápida, né? Você já tem lá uma convenção que você segue, a linguagem já espera que você use o framework, já espera que você implemente de uma determinada forma, então fica muito mais fácil você fazer aquele feijão com arroz, assim, ele sai, o prato fica pronto muito mais rápido, de fato, né? Aí, em relação a escalar, o que é que eu tenho visto também? Às vezes, o desenvolvedor, o engenheiro de software, ele peca um pouco nessa história de achar que está desenvolvendo o próximo Facebook, né? Que está desenvolvendo ali o próximo Twitter, né? E a gente sabe que, na verdade, nem sempre as nossas ideias e aquela ferramenta que a gente está implementando, ela vai escalar tão rápido, né? Às vezes, aquilo ali ainda é, por isso que é muito usado em startup, né? Porque aquilo ali, muitas vezes, é uma prova de conceito, o negócio ainda está sendo pensado, ainda está sendo criado, né? Entendido como é que vai ser a ferramenta ao longo disso, ainda tem cliente para ser atraído e tal, então, você se preocupar com a performance que você talvez vá precisar ter daqui a 5, 10 anos, não faz muito sentido para você pensar, fazer a escolha da linguagem, assim, na minha opinião. Se você pensar, ah, não, mas isso aqui pode escalar, vai escalar muito rápido e de repente eu vou precisar de ter uma puta performance para essa minha aplicação, então, eu vou fazer com um, sei lá, um Java ou um Plot, um Elixir, que é super performático, né? Mas aí, o tempo que você vai demorar para implementar aquilo vai ser tão maior do que se você tivesse usado um Rails ou um framework mais intuitivo que, às vezes, essa conta não se paga, sabe? Às vezes, vale muito a pena você, de fato, usar nesse intuito de Bootstrap, né? De usar para fazer ali coisa de dois, um, dois anos, você ter um MVP, ter ali uma prova de conceito que você possa vender para clientes e ali validar a aplicação em si e aí, ao longo do tempo, você certamente vai ter a oportunidade de escalar aquilo, né? E aí, uma coisa que eu tenho visto muito é isso, o próprio Rails mesmo, né? Se veio de um, na época que o DHH lançou lá e até hoje ele defende muito a aplicação monolítica, né? que é aquele o Open Redo, ele é meio monolitão, assim, ele tirando ali uma coisa que ele tem de Web Team Queue, a parte lá de, se não me engano, da Vis, lá de visualização, que é um serviço à parte, praticamente a aplicação inteira está na mesma code base, né? E aí, o que eu tenho visto nas empresas é muito essa migração para micro serviço, então, quem começou a implementar lá com o Rails um monolitão e aquilo deu certo, aquele negócio e voltou e conseguiu vender e aí começa, assim, a ter os gargalos de performance, o que o pessoal faz é justamente pega, faz um, reduz o escopo, Pega aquele monolitão, aí, sei lá, a parte de cadastro, aí pega aquela parte de cadastro, remove do monolito e aí se é uma coisa que realmente precisa ser muito performática, eu tenho visto a gente fez muito isso, por exemplo, a parte de relatório, na aplicação que a gente tem lá no Reclame aqui, a parte de relatório estava muito pesada, então, a gente arrancou a parte de relatório do monolitão Rails lá e aí implementou em Elixir, só a parte de relatório, né? Então, dá para você aí ao longo do crescimento e do que você vai precisando, do que a necessidade vai surgindo, você consegue fazer algumas mudanças na arquitetura, já puxando nessa linha de micro serviços e aí de repente nesse outro serviço você pode usar uma outra linguagem ou até a gente fez, teve uma parte lá da nossa aplicação que fazia gestão de disparo de e-mails, que é uma coisa que era bem pesada e acabava quebrando um pouco o monolito inteiro, então, a gente removeu aquilo para um micro serviço e tirou o Rails, mas manteve o Ruby, que o Ruby em si já, até pela história do time mesmo que tinha o conhecimento com o Ruby, mas aí a gente usou um outro framework que é mais ou menos o que hoje é o Hanami, mas que é o Jaiweb, que é um outro framework Ruby, mas que não é tão pesado quanto o Rails, é bastante performático e aí a gente reduziu o escopo, né? Fez uma aplicação específica, pequenininha ali, só contratar a parte de e-mail e aí ficou super performático e dá conta, então, acho que faz parte desse processo de evolução do software, não acho que vale a pena, assim, a gente, logo no início, quando a gente ainda está no período de concepção da ferramenta, já se preocupar com performance a ponto de abandonar uma linguagem, sabe? Acho que, pelo menos até hoje, eu sou bem satisfeito, assim, com o Ruby e os frameworks que tem disponível hoje para ele. Alguma pergunta, pessoal? Oi, Anderson. Tem uma foto bem interessante, né? Que, assim, o Ruby on Rails proporcionou, assim, para muitas empresas começar cedo, prototipar cedo, entregar cedo com muita vantagem. Então, vamos supor, se eu tivesse, eu e uma concorrente, se minha concorrente estivesse pensando em escalar, eu estaria preocupado em adicionar mais features, porque é muito fácil de eu adicionar coisas novas. Então, estaria preocupado em desenvolver mais coisas diferentes do que estar preocupado em escalar no primeiro momento de uma startup, porque é muito provável que você não vai ter muitos acessos, né? E aí, por exemplo, foi o que fez uma diferença competitiva muito grande naquela época que estava surgindo, por exemplo, GitHub, Twitch, Airbnb, enfim, vários outros produtos também surgiram a partir de Rails, e à medida que elas foram escalonando, crescendo, elas foram trocando parte de suas codebases para outras coisas, por exemplo, a Twitch mesmo, ela usa como o front-end API deles todo em Ruby, mas por baixo dos panos, para eles conseguirem entregar os vídeos, eles optaram por utilizar Go, por exemplo. Então, foi assim, eles mantiveram a mesma codebase, a mesma Ruby, só que para algumas coisas específicas, para eles fazer sentido trocar para Go. Então, começar pequeno é importante e começar com monolith é muito melhor, porque tira todo um estresse teu de ter que se preocupar com a infra para baixo dos panos, ter contêiner se comunicando com contêiner, pode se comunicar quando pode, enfim, tira bastante, abstrabe bastante a complexidade que grandes empresas têm, mas elas têm isso porque elas precisam ter um grande volume de requests, né? Então, o melhor seria começar pequeno sempre. o pessoal quer fazer alguma pergunta específica sobre o código? ou sobre o setup, né? Seria massa se todo mundo tentar, assim, quem estiver interessado em mexer no código, né? Tentar fazer esse setup e aí, de repente, seria o momento de a gente tirar algumas dúvidas, de repente, fazer um per-programming para corrigir alguma coisa, não sei. sei que o fórum é o espaço para isso, né? até, Alex me pediu recentemente para dar uma força lá com o fórum, porque o fórum parece não estar enviando e-mail nessa mudança de provedor, de serviço de entrega de e-mail e tal, aí eu ainda não consegui subir lá o serviço de escala de e-mail do fórum. Mas, já que o fórum não está ainda 100% funcional, de repente, esse momento é um momento bom para a gente tirar essas dúvidas e tentar ajudar quem estiver precisando fazer o setup, porque eu acho que o primeiro passo é isso, né? Fazer o setup, depois do momento você conseguir rodar os testes do Open Redo na sua máquina, acho que é o primeiro passo para começar a brincadeira. A gente fez um planejamento colaborativo aqui, sabe isso? Então, eles ajudaram a definir o calendário, os temas, e está aberto ainda, se de repente a gente perceber um movimento mais adiante, decidir vamos fazer um, sei lá, a gente pode contar contigo um momentozinho rápido também para tirar dúvidas. Viu, pessoal? Não precisa ser agora, mas a partir desse estímulo inicial aqui, desse depoimento maravilhoso aqui do Ibsen, se vocês desejarem, no futuro a gente marca um próximo momento dentro da nossa programação para tirar essas dúvidas. o pessoal está atento aqui, né? Chega a ser da aula já nessa modalidade? Vitor, tá? Não, só aula não, né? Grupo de estudo, os colegas, às vezes a gente se reúne para brincar um pouco, experimentar umas coisas novas, mas aula realmente é um desafio. Eu tenho uma dúvida, eu entrei na metade da aula, então peço desculpa, não sei se vocês já comentaram sobre isso, mas que tipo de testes hoje existem no operador, se você só aplica um pirâmide de testes, testes unitários, integração, fim a fim, que tipo de testes estão aplicando atualmente? Então, o que eu me lembro, e aí é isso, eu não sei o que é que mudou disso, mas parte da filosofia do Rails, e a comunidade, inclusive a comunidade de Rails aqui em Recife sempre foi muito forte, hoje já não tem mais a mesma força, mas ainda existe o Framon Rails, vira e mexe, fazem alguns eventos, algumas palestras, e a última que eu participei mesmo, até nome de peso, tipo Rafael França, que é um dos mantenedores lá do Rails, aqui brasileiro e tal, estava presente, e rolou uma discussão muito interessante sobre este modo do Reflex, que é uma ferramenta que está muito na hype na comunidade de Rails e tal, mas assim, a boa prática, e eu estou dizendo isso porque o pessoal que iniciou o desenvolvimento do Open Redo, sempre levou muito a sério essa, sempre surfou muito nessa onda da comunidade de Rails, é a história de TDD, então sempre, primeiro faz o teste, antes de implementar a feature, e aí o teste é teste sanitário, eu não lembro se existia teste end-to-end, não, mas eu acho que tem uma boa cobertura de teste sanitário, não lembro exatamente o número, dessa cobertura, mas tem suas três casas decimares, se eu não me engano, de teste unitário. De repente, até seria uma boa contribuição, aí, né, a gente usa muito, tem o SimpleCov, que faz lá a análise de coverage da suite de teste, então de repente, a gente, seria uma contribuição interessante, instalar o SimpleCov e ter esse HTML lá mostrando qual é a cobertura, quanto do código que está sendo coberto por teste unitário, e de repente, um desafio interessante seria a gente tentar aumentar um pouco essa cobertura de teste e tal. Maravilha. Tem que comer aí. Vamos ver aqui, e já tem que comer. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não, Ives. Ives, eu gostaria de te agradecer, então, viu, pela disponibilidade, foi um momento, um reencontro aí maravilhoso, obrigado, viu? E a gente vai seguir, na próxima semana, a gente vai falar exatamente sobre DevOps, e aí pode ser que agite um pouco mais. dentro da programação do semestre, cada um deles irá propor uma atividade, uma pequena contribuição à comunidade, tá certo? E aí a gente vai estar oferecendo essa disciplina todo semestre, com a certeza de que a gente vai ter esse código bastante ativo. Você não estava aqui na... O meu objetivo, só para você também, que é veterano aí, da comunidade, não é nem sonhar ou utopicamente imaginar que ele vai ser utilizado, né? Mas acho que o papel da gente é tê-lo sempre pronto, sempre bem documentado, sempre disposto, as pessoas que procurarem a gente, ele vai estar sempre à disposição. A gente já viveu muitas experiências, a gente discutiu muito nas semanas anteriores, porque essa... Como reposicionar o software livre em educação, novamente? A gente era bem mais agressivo, antes da época do cloud, do Google, etc. A gente tinha medo da Microsoft e achava que era triste. Agora, com o Google, a gente tem certeza que a Microsoft não era tão ruim assim, né? Na época do... Agora a gente entrega não só divisas, mas os nossos dados de forma generosa e a gente não parou para discutir ainda. Então, a gente tem um pouco de... Tem consciência, né? sobre a relevância da privacidade, a relevância da sustentabilidade econômica, etc. Então, a gente definiu como meta manter o código sempre pronto, certo? Sempre pronto para ser utilizado. Mais do que isso, não é o nosso foco agora. Então, dito isto, eu gostaria de passar a palavra para você para você encerrar a nossa reunião de hoje, agradecendo penhoradamente aí pela sua disponibilidade e a atenção com a comunidade, a atenção que a gente sempre se beneficiou. Muito obrigado. Alex. Oi, Lennon. Olha. É uma... É só uma curiosidade. Na verdade, não é sobre o código, nem sobre... Nem sobre... As instalações, né? As possibilidades de instalação de sub-instâncias do Open Redo. Eu não sei se... Se o Ives conhece um pouco da história, mas eu li em algum lugar de que aquele... Aquela... Aquilo que foi deixado pela Ada Loveless, quando ela pegou o código de Charles Babbage, que deu um bug, né? Quando ele tentou colocar o algoritmo dele para funcionar, deu um bug. Ele não conseguiu resolver a Ada Loveless, que era a filha do Lord Byron. Ela era uma matemática brilhante. Ela não só resolveu o bug do... Do algoritmo do Charles Babbage, como ela fez... Refez todo o código, acrescentou, né? E... E fez um programa mais completo, né? Então, foi a primeira programadora da história, e em homenagem a ela, surgiu, inclusive, uma linguagem de programação baseada naquilo que ela fez, chamada linguagem Ada. Eu não sei se... Se vocês já ouviram falar disso. E me parece que o Roby vem dessa raiz, entendeu? Da história da programação. Não sei se o Yves sabe de alguma coisa, de alguma relação disso que eu estou pontuando aqui. É só curiosidade histórica mesmo. E também, obviamente, para prestigiar, né? A ação das mulheres aí na história da programação, né? Muito interessante, Lennon. Eu já ouvi algumas... Algumas histórias relacionadas à Ada, mas não essa especificamente. Assim, mas acho muito relevante mesmo. O Roby, o Roby, eu não tenho certeza. Assim, que eu me lembre, ele tem ali um pouco de... de small talk, um pouco de rusting. Alguma coisa assim. Eu não sei se por trás, antes do small talk do rusting, eles... Acho que... Não sei se... Não sei se chega em Ada, né? Mas... Mas é isso. Eu achei interessante. Legal, né? Essas curiosidades aí. E faz muito sentido, assim, isso que eu tentei passar aqui para o pessoal, não sei se eu consegui, de que... Ter uma codebase disponível para você aprender, isso já é super relevante. sabe? Verdade. É muito diferente, assim, você... Mesmo, como o Alex comentou, assim, mesmo que o Open Redo não seja utilizado em larga escala e a gente não consiga fazer a revolução na educação que ele poderia fazer, acho que o simples fato de vocês terem à disposição a codebase do Open Redo, sabe? já é um... uma contribuição relevante, assim, que o Open Redo deixa para a sociedade. Você... enfim, ter de onde... não partir do zero, né? Vocês estão partindo já de um trabalho extenso de vários outros desenvolvedores e isso já é um bom caminho. Pois é, olha, essa historinha que eu comentei aí, né, para dizer o seguinte, preservando, né, a inteligência e a capacidade da rapaziada, mas incentivar fortemente aí o talento aí das meninas para que botem a mão na massa aí. chega longe. É isso aí, gente. Ives, deixe você à vontade, viu, para terminar aqui a nossa... Boa. Então, eu agradeço a oportunidade, né, como eu já comentei, fico muito feliz de ver o interesse, assim, do pessoal de manter o Open Redo ou de conhecer melhor e me colocar à disposição, né? Infelizmente, aquilo, a gente não tem todo o tempo livre que gostaria, né, para dedicar, tudo o que a gente gostaria. Estou aqui na aula mesmo com criança chorando, não sei se deu para ouvir ao fundo aí, mas estou à disposição, né, para me mandar uma mensagem, a gente tenta organizar nos horários qualquer coisa, fazer um superprogramming, acho que às vezes é muito mais produtivo. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Wilson. Tudo bom, viu, para vocês? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.